Meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse movimento de staking e que se fala muito sobre renda passiva com isso. Sim, staking é um processo, é uma operação que você faz em protocolos DeFi, de finanças descentralizadas, super comuns em Ethereum, Solana, um pouco começando agora em Bitcoin, mas onde você deixa moedas travadas e você recebe juros por isso, né? Então, dependendo do par que você deixar, você pode deixar Ether e dólar, o SDT, o SDC. E você, aos pouquinhos, vai recebendo juros por isso. Você pode deixar travados outros tokens, né? Então, dependendo do nível de risco do token, da paridade que você deixar, você pode receber mais juros ou menos juros por isso. Quanto mais risco, mais juros. Então, isso corresponde ao efeito risco quando você vai fazer o investimento. Tem algumas questões. É tudo feito através de algoritmos e smart contracts. Então, se der alguma pane ali no protocolo, algum problema no algoritmo, tem risco, realmente, de você fazer esse tipo de operação. Então, tem que entender muito bem em qual protocolo você está fazendo isso, se é um protocolo seguro, né? Se tem um histórico, qual o volume travado ali, funciona em que blockchain, onde, como que você está fazendo, com que carteira você está fazendo esse staking, porque muitas vezes elas conseguem invadir a sua própria carteira e roubar as suas criptomoedas, os seus tokens, e você também recebe esses juros em um token que é volátil. Então, você muitas vezes não recebe em dólar, você recebe num token que oscila. Então, o token pode também se desvalorizar. Você recebe os juros e aqueles juros também é volátil. Ou seja, todo cuidado, né, Cacá? Exato. Porque tem gente que vai começar e começa, vai devagarinho. Começa ali no Bitcoin, igual a Cacá e a Carol falaram, começa devagar, vai conhecendo, vai ficando ali, né, mais, vamos dizer assim, né, mais sociável, entre aspas, com o projeto. Porque a pessoa que vai começar, se de repente ela entra nisso, pode se afundar. Exato. Eu ia comentar sobre isso agora, Carol, porque a gente vê, muitos seguidores relatam pra nós, que vão direto pra DeFi, né? Puxa, se encantaram. Puxa, finanças descentralizadas, tem retornos maiores, eu vou direto pra isso aqui. Mas, se você vai direto pra DeFi, você... Assim, existe um risco muito grande de você se perder na jogada. Porque você precisa aprender o básico primeiro, você precisa entender das taxas, que era o que a gente tava falando, precisa entender a manusear as carteiras, os endereços, corre o risco de você fazer uma transação de uma maneira errada e perder suas criptomoedas. É tudo por você mesmo, não tem ninguém ali pra você, não tem um 0800 pra você ligar e aí pedir ajuda pra alguém, né, olha, perdi minha senha, fiz uma transação errada, quero reverter. Não tem como você fazer isso. Então, as pessoas precisam começar... Desculpa, gente. Desculpa aí, pessoal. Desculpa, Cacá. De repente, tinha que ser, né? Eu fui lá e quebrei a cadeira. Oh, Deus! Então, as pessoas precisam começar do básico. O que tá acontecendo no mercado cripto é que as pessoas querem começar já em estágios mais avançados pra ganhar retornos maiores. Aí vem a história da ganância. E nisso, você pode levar um tombo muito grande. Tem que começar do básico, aprendendo o Bitcoin, aprendendo a manusear as carteiras ali na fase mais inicial mesmo do mercado cripto e aí você vai avançando no seu conhecimento e aí se entende como você pode tirar retornos maiores desse mercado de forma mais segura, né? E aprender a dimensionar a exposição, né? Porque a gente vê as pessoas dando um all-in, comprando tudo em cripto e aí quando cai, não sabe o que fazer, né? Sabe o que eu ia falar pra vocês? Eu me sinto até na obrigação de alertar as pessoas sobre isso. O que que tá acontecendo muito? As pessoas colocam, compram o Bitcoin e aí não conseguem retirar o Bitcoin ou não conseguem retirar o dinheiro ali da corretora. Então, eu me sinto na obrigação, pessoal, de falar, as pirâmides estão crescendo muito. Só que investimentos em criptomoedas não tem a ver com essas pirâmides. E eu falo muito isso, todos os dias, porque todos os dias, infelizmente, a gente vê muitas pessoas caindo nisso. Então, muito cuidado com esse negócio de, ah, rentabilidade garantida. Tomem cuidado, vai devagar, coloca ali na corretora, vê se você vai conseguir sacar o dinheiro, porque tem gente que vai lá, põe um dinheiro bastante considerável e aí não consegue retirar.